A venda de umidificadores em Três Lagos, será que realmente é bom para a saúde? Todo mundo pode usar? Confira na reportagem do Albert Silva. Com o tempo seco em todo o Mato Grosso do Sul, a procura por umidificadores de ar tem aumentado no comércio. Agosto é um período em que a umidade relativa do ar é baixa em quase todas as cidades. E em Três Lagos, chegou a nível de deserto, nos últimos dias, com índice de 16%. Em alguns estabelecimentos, como farmácias, lojas de eletrodomésticos e supermercados, adotaram também como estratégia a venda desse produto. Em uma loja de varejo no centro de Três Lagos, a gerente destaca que houve aumento da procura pelos consumidores nas últimas semanas de umidificadores. Disse ainda que o produto acabou no estoque e está aguardando a chegada de uma nova remessa. Já está com as duas, três semanas que várias pessoas estão vindo aqui, estão procurando. A umidade começa a baixar e começa a vender bastante umidificador de diversos tamanhos, diversos preços. Nós temos aí desde o 4 litros até 45, 65 litros, que são os maiores. Agora, quanto mais baixo fica a umidade, mais está procurando. O calor aumenta também. E a procura dos maiores também, são mais até que a procura dos pequenos. Devido ao tempo seco e a baixa umidade relativa do ar, esse aparelho aqui tem sido o queridinho dos Três Lagos. Você pode encontrar ele aqui em Três Lagos de diversos modelos, diversos tamanhos. Agora fica a pergunta, será que faz bem para a saúde? Segundo o médico clínico-geral Pedro Viana, os umidificadores são benéficos e todo mundo pode usar, mas somente com água. Nada de medicamentos sem prescrição médica. Pode, pode sim. O umidificador não tem problema, desde que também, tipo assim, até na nebulização, muitas familiares, pessoas usam nebulizador. Desde que usem nas crianças ou nas pessoas mais de idade, que tem o risco mais agravado, né, nessa época do ano, há problemas respiratórios, como essas crianças e os idosos. Desde que coloque só um soro fisiológico ou num umidificador só a água, né, assim, seja sempre, isso daí não tem problema algum, quando for só a água ou na nebulização soro fisiológico. Tem gente que costuma pôr medicamentos sem indicação médica, né, não é legal. O ideal é só a água mesmo? É, o ideal ou na nebulização soro fisiológico, né, um sorinho, sem problema, e numidificadores, a água, tranquilo, sem problema algum. Pelo contrário, é até benéfico para as pessoas que têm já essas predisposições, as rinite, sinusite, pessoas que já têm as doenças asmáticas, o enfisema pulmonar. Então, nada prejudica não, sempre é muito bom. O médico alerta que o tempo seco provoca várias doenças respiratórias e agrava situações que muitas pessoas já enfrentam, como a sinusite, por exemplo. Ele dá algumas dicas para os moradores lidarem no dia a dia com a forte estiagem e umidificar o ambiente. Clima seco, a tendência das pessoas asmáticas, que já têm um quadro de rinite, problemas respiratórios, tende a exercebar, piorar o quadro, né. Acontece que a mucosa, ela fica desidratada, né. Então, acontece e aumenta mais os processos inflamatórios, principalmente respiratório. O ideal, quando o clima está muito seco, sempre fazer uso de um umidificador, pessoas, ou usar um balde com água ou toalhas úmidas em cada cômodo da casa. Evitar também a atividade física no período, assim, ao ar livre, no período das 10 da manhã, às 14 horas, né. Fazer hidratação, sempre também é de extrema importância. Mudança de hábitos alimentares, hábitos mais saudáveis, tá, que melhora bem. Mudança de hábitos alimentares, hábitos mais saudáveis, né.